Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta. Muitas das pessoas querem milagre nas suas vidas, mas duvidam que Deus possa fazer esse milagre na sua vida. Elas duvidam que Deus é capaz de realizar tamanha coisa na vida delas. E por isso, Deus fica impedido de agir na sua vida. Ei, não seja assim. Se você quer realmente milagre na sua vida, acredite que Deus é capaz de fazer ele acontecer. Acredita que Deus é capaz de te abençoar, pois que você quer o milagre. Não adianta você só pedir, você esperar. Você tem que acreditar naquilo que irá acontecer na sua vida, pois somente com fé. Pois a fé é a certeza daquilo que você não está vendo e que você terá lá na frente. É que você irá conquistar tudo o que você deseja na sua vida. É a partir do momento que você coloca a sua fé em ação, que Deus comece a realizar na sua vida, que Deus comece a trabalhar em cima daquele sonho que você tanto deseja. Então, se você quer realmente mudança de vida, não fique só no pensamento. Exerça sua fé. Acredite. Acredite que Deus é capaz de mudar a sua vida. Acredite que Deus é capaz de mudar a sua história e colocar aquilo que você deseja no seu coração em prática. Se você tiver fé, Deus tirará esse sonho, esse projeto de dentro do seu coração e entrará para a sua vida. Mas você tem que acreditar que Ele é capaz de fazer na sua vida. Veja os exemplos do passado. Os servos de Deus acreditaram que Ele era capaz de fazer. Quando Jesus Cristo passava pelas pessoas e determinava o milagre na vida delas, aquelas pessoas acreditavam no milagre que Ele iria fazer. Acreditavam que através de Jesus a sua vida irá mudar. E você? Você acredita que a partir de Jesus Cristo a sua vida irá mudar? Tenha essa certeza na sua vida e Ele realmente irá mudar completamente a sua vida. A partir do momento que você acredita, Jesus chega na sua vida e muda completamente a sua história. Assim como a de vários servos dEle no passado. Assim como a de várias pessoas que iam buscar o milagre em Jesus Cristo foram curadas. Assim você e sua casa também serão curados. Assim também o milagre acontecerá na sua vida. Mas para isso você tem que crer. Você tem que acreditar que Ele é capaz de fazer na sua vida. E assim o milagre irá acontecer realmente na sua vida. Creia nessa palavra. E Deus transformará a sua vida ainda hoje no momento que você colocar sua fé em ação. No momento que você depositar toda a sua confiança em Deus. Pode ter certeza que Ele mudará completamente a sua história. Creia em Deus e Ele ainda hoje vai determinar a sua bênção. Vai determinar a sua salvação, o seu milagre. Aquilo que você tanto deseja para a sua vida. Somente creia e deixe a Deus agir. Deixe a Deus fazer o milagre na sua vida. E assim você terá toda a sua vida mudada por Jesus Cristo. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal. Ative o sininho de notificação. Curta e comenta. E até logo mais às 8 horas da noite, se Deus quiser. Inscreva-se no canal.